Música Duas fazendas no interior de São Paulo entraram no radar dos historiadores. Nos anos 30, as fazendas reuniam uma série de artefatos de simbologia nazista e um orfanato que funcionava em regime semelhante à escravidão. Os herdeiros das fazendas negam as acusações, mas um dos meninos da fazenda, conhecido como Menino 23, diz que foi sim escravizado. TV Folha, fui até lá conferir. Música Vim do Rio de Janeiro. Vim não, me trouxeram. O fazendeiro aí levou um saco de bala e aí contou a história dele. Isso aí ele ia zelar bem da gente, tratar da gente bem. Porque agora que eu estou sabendo esse negócio de nazismo, essas coisas, mas eu não sabia o que era isso. O movimento é assim, how rich it is, né? A naoí. Música Uma época eu estava criando porcos. Uma casa velha e a porcada agressiva acabou derrubando uma parede. E aí quando a porcada fugiu, eu parei com os tijolos. Fiquei pasmo com aquilo. Entre os anos de 1933 e 1934, 50 meninos que estavam no orfanato Romeu Duarte, no Rio de Janeiro, foram trazidos para a fazenda Santa Albertina pelo seu proprietário, Oswaldo Rocha Miranda. Desses meninos, 48 eram negros ou pardos. A maior parte dos artefatos com símbolos nazistas foi encontrada na fazenda Cruzeiro do Sul, que pertencia ao irmão de Oswaldo, Sérgio Rocha Miranda. Eu conheci os órfãos, por exemplo, que foi o doutor Oswaldo que trouxe, o major. Eu acho que foi uma grande coisa para a nossa região a vinda dessa gente. Não há dúvida que se tratavam de fazendas exemplares no quesito criação pecuária, produção de cereais, de uma infraestrutura que na região, à mesma época, nós não encontramos. Meu nome é Maurício Vidal Rocha Miranda, proprietário rural da fazenda Santa Albertina. Meu tio avô Oswaldo, na fazenda Santa Albertina, criou uma escola incentivada pelo governo de então, que tinha a intenção de criar esses meninos, dar educação a eles e dar-lhes uma profissão. Está lá o colégio, lá o terreno, que era para ser um desinfruto nosso lá. Foi trabalhar aí, feito escravo deles aí. Aí eles pediam fazer comércio e nós ficávamos só com trabalho só perdido. O trabalho de crianças pobres, pelas documentações da cultura das elites da classe média do Rio de Janeiro, a resposta foi sim, era aceitável. Muitos acreditavam no ser louvável. Aqui meu pai trabalhava aqui nessa fazenda e quando o dono não estava, o cozinheiro mostrava as fotos. Eu falava para o cozinheiro, isso aqui é a marca da suástica nazista? O Sérgio era sim simpatizante do nazismo no início da década de 30. Como de resto, diversas pessoas na sociedade brasileira simpatizavam. Quando ele percebeu essa associação com as atitudes de Hitler, imediatamente Sérgio eliminou isso da fazenda. Os irmãos Rocha Miranda eram simpatizantes do Partido Integralista Brasileiro, grupo político que na década de 30 apoiou ideais conservadores e nacionalistas. Muitos dos seus integrantes eram também simpatizantes do nazifascismo. Mais do que a presença nazista, a presença integralista na região, o que mais relevante tem da pesquisa feita é uma forçada reflexão sobre a história da educação. Isso é um silo, tecnologia de primeiro mundo da Europa na época. Aí armazenava comida para tratar do gado no inverno. Ele era fundo para baixo, né? Era seis metros. Ficava como uma cadeia para a gente ali. O senhor foi muitas vezes para essa cadeia? Eu pôo umas partes bem. Eu não achava assim que eles eram uns escravos. Eu não sei como que eles se comportavam também. Porque o Aloysio, você foi pintar brava, né rapaz? Nós chegamos aí, nós queríamos fugir no mesmo dia, mas o doutor tinha um aparelho de cachorro ruim, que nem ferida. Onde nós está lá, um está por lá, o outro está por outro lá, lá. Se isso é suficiente para a definição da escravidão, seguindo o conceito de escravidão, por exemplo, definido pela ONU, sim. Nós pegamos dez depoimentos de pessoas que negam veementemente a existência de castigos na Fazenda Santa Albertina. Pessoas essas que conviveram com os meninos da Casa da Roda jamais foram castigados, ou punidos, ou escravizados. Esses depoimentos estão à disposição, são gravados. Diferentes momentos da história tiveram diferentes concepções de escravidão. E há de se lembrar que as intenções do estudo da história é a construção de um futuro diferente. Para os fatos que aparentemente parecem normais ao nosso tempo, mas que, visto aos olhos de outro período, podem ser questionados como equivocados. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Hoje não existe mais, é só a poeira que está lá. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Passa muita coisa na minha cabeça e às vezes passa raiva. Obrigado.